Fala galera do YouTube, beleza? Atinho do canal Tinho Gamer Caramba, mas eu vou pegar esse carro aqui, é longinho pra caramba . . . A . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá para o bot Vamos, vamos lá, dame a luz Stop rindo, rapaz Eu nunca me vejo, eu nunca me vejo Eu gosto de chutar, não me vejo Eu gosto de chutar, não me vejo Eu gosto de chutar, dois 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 Me movem a torta de luz Desculpe, eu não falo A CIDADE NO BRASIL Toma fogo Toma fogo Toma fogo Toma fogo